Viajar de motocicleta em viagens longas, com amigos por estradas difíceis, é uma experiência emocionante e desafiadora. A sensação de liberdade ao percorrer estradas sinuosas, montanhas e paisagens deslumbrantes é indescritível. A camaradagem entre amigos que compartilham essa aventura é única. O vento no rosto, a ruta pesada e a conexão com a natureza tornam cada viagem de moto uma jornada inesquecível. Moto Expedição Ruta 40. Continuando, subindo, abre a Lelacay. Que maneiro, já encontramos o Zorrito e agora apreciando essa paisagem inigualável, indescritível. É o passo mais alto da região, totalmente no Rípio. O bonde lá na frente e o bonde aqui. Badaoe, esse é um interceptor. Mordido pelo Zorrito. Batizado. Eu e Badaoe, dois batizados pelo Zorrito. Estamos subindo uma das serras mais desafiadoras da região. Vamos chegar no ponto extremo em altitude da Ruta Nacional 40. Já deixa seu comentário de incentivo, a sua curtida. E vamos juntos nesse episódio que vai ser sensacional. Que maneiro. E realmente tem muita pedra, baixa demais. Tem que ir devagar. Não adianta ir rápido aqui pra destruir a moto, destruir coxinha, amortecedor, destruir a bateria, como já destruí a minha. Então vamos curtir um pouco mais, até porque o bonde com o 4 é mais lento mesmo. Cada um pega um caminho e acaba indo mais devagar. Botou a coloração aqui, ó. Agora é cinza. Pedras cinzas. O torque das motos ajuda bastante a vencer esses aclives em altitude. Aqui o ar é rarefeito, falta oxigênio e as motos ficam mais fracas. Como a nossa cilindrada é 1.200, facilita a gente acelerar e vencer os percalços do terreno. Olha esse aclive. Paduaê ficou feliz mais uma vez. Acho que a gente chegou, hein? Agora sim! Abra de la calle, o ponto mais alto da Ruta 40. Yeah! Cheio de adesivo, você não consegue nem ler a placa. Proibido caçar. O quê? Usa o rito, né? Que ele fica aí. Oh, filha da mãe! Abra de la calle, 4.895. Ruta 40, salta. Monumento natural. Era protegida por lei. Quatro motos da gente. Motos de petição Ruta 40 estão aqui alinhados. Esse é um ponto extremo, um ponto importante para a nossa viagem. Estamos no ponto mais alto da Ruta 40. Em alguns dias também chegaramos na metade da Ruta 40. É um marco importante. Abra de la calle, 4.895 metros sobre o nível do mar. Uma das estradas mais altas do mundo. Talvez a estrada federal mais alta do mundo. Temos estradas no Nepal, no Tibete, altas. Mas, de repente, não são estradas federais. A mais alta no Tibete é 5.500. 5.550, alguma coisa assim. E esse é o ponto mais alto que eu chego pilotando uma motocicleta. Eu já fiz um trekking lá no vulcão Lincã-Cabur. 5.504 metros de altitude. Mas pilotando moto. Passa o D-Jama, 4.820 e pouco. E agora, ponto mais alto pilotando moto. 4.895. Obrigado, XR. Trator Davidson me trouxe até aqui. Vencemos o primeiro desafio, que é subir em altitude. Mas o que viemos fazer aqui? Ver a paisagem, contemplar as lhamas, simplesmente andar de motocicleta, perder a respiração, não conseguir o oxigênio. Não se sabe o que leva os motociclistas a rodarem de motos por lugares ermos e desérticos. Só sabemos que, da vida, não nos lembraremos desse dia por inteiro. Mas nos lembraremos para sempre desse momento. Nossas motocicletas no ponto mais alto da Ruta Nacional 40. Os quatro amigos compartilhando um momento único. Nós conseguimos, nós subimos e agora vamos descer. Olha essa descida, meus amigos. Que beleza. Talvez seja mais belo e desafiador descer. Agora descendo, Débora Delacay. Tô desofegante. Até que eu fiquei bem. Não fiquei mal, não. Já me senti pior na altitude. Não deu dor de cabeça, não deu vontade de vomitar. Deu só ofegante. Vamos serpentear tudo aí descendo. Não dá pra ver se eles estão vindo. Não tem visual de cima. Só tem visual de quem tá em cima e vê lá embaixo, ó. Vem lá a estrada passando. Muito bonito, galera. Muito bonito, galera. Esse passo aqui. Muito legal mesmo. Olha essa imagem. Olha essa imagem. O pavimento é a própria montanha. Como se estivéssemos fazendo um trek, mas com as nossas motocicletas. Agora deu pra ver o ponte lá na última fileira lá de estrada. Só tô vendo um, não tô vendo o outro. Que beleza de cordilheira dos Andes. E hoje não tá frio, não tá quente, não tá ventando. Tá um dia super agradável. Vamos descer mais sem chuva. Bom, segundo Badoê, choveu lá em Cátia e pode ser que os rios estejam bem cheios. A gente já atravessou diversos rios aí nos episódios anteriores. Mas estavam secos, né? Vamos ver se agora a gente dá sorte ou azar e atravessar um rio mais cheio. Porque realmente choveu. Realmente choveu. Galera, eu ponho o dedo aqui, mas eu não freio muito não, tá? Só pra segurar mesmo a roda dianteira. Eu freio com o traseiro. Quem tá vendo aí pode estar pensando que eu tô freando com o dianteiro. Negativo. Se você fizer isso, a chance de você perder a dianteira é grande. Também que meu pneu off-road é muito bom. Muito bom mesmo. Foi uma das melhores escolhas. Deixa eu botar esse off-road aí. Caraca, não pode acelerar não, viu? Tinha que travar a roda traseira. Feio anda desse travado. Tem que ir na boleia do caminhão devagarinho. Caraca, muito apertado aqui, ó. Só passa um. Na desfiladeira. Olha, deve estar louco. Parou no precipício. Sacaram na foto? Olha lá, o rio tá vazio aqui, mas pode ser que os outros rios... Tá vazio esse. Mas pode ser que os outros rios estejam cheios. Galera, aqui tá tipo Bolívia, tá? Só passa um e se borrando de medo. Olha isso aqui. Caraca, ainda tem pedra. Meu Deus. Mamãe! Olha. Não passa caminhão aqui de jeito nenhum. Caraca. Muito alto. Agora eu não posso trocar de faixa. Porque se eu trocar de faixa... A chance de eu rebolar aí nessa pedra, nessa areia é grande. Vamos nessa faixa aqui no precipício mesmo. Só de soltar a embreagem... O freio... A moto já desce. Bem íngreme. Que maneiro. Que visual. Que lugar sensacional. Só fazendo a Ruta 40 mesmo. Esse perrengue todo. Pra você passar aqui. Olha isso. Que cenário. O serpente anda pedra ali ainda. Vamos descer mais e mais. Deslumbrante, pessoal. Deslumbrante essa cadeia montanhosa aqui. Obrigado, Cordilheira dos Andes. Obrigado, Ruta 40. Obrigado aos integrantes da moto-expedição Ruta 40. Pela companhia, pela amizade. Por estarmos juntos aqui fazendo esse passo. Juntos não, né? Cadê eles? Esse passo sensacional. Mítico. Cadê eles? Olha que maneiro. Serpente anda. A contemplação das montanhas da Cordilheira dos Andes Nos faz perceber o quanto somos pequenos e insignificantes perante a natureza. Nossas motocicletas são um ponto pequeno no meio dessa cadeia montanhosa. E nos faz refletir a nossa vida. O que vale a pena? Quem somos? O que queremos? O que precisamos? E o que estamos fazendo aqui nesse mundo tão grandioso? O fato é que estamos acompanhados. Nossos amigos fazem toda a diferença. Aqui é um lugar inóspito e deserto. Vem aqui se você estiver acompanhado. Você vai perder um pouco da meditação do local. Mas pelo menos você vai se sentir um pouco mais seguro nessa imensidão do nada. Uma imensidão de pedra, areia e pouca vegetação onde você não vai encontrar comida. Nem os animais selvagens encontram comida. Imagina você no meio desse deserto de pedra, areia e horizonte. Curvão. Curvão 180 graus. Outro curvão 180 graus. E assim vamos descendo os caracoles de la Ruta 40. Vamos esperar o Bardaia. O Bande está lá? O Bardaia está aqui? Esperar um pouquinho. Que cenário. Show! Vai lá! Vai lá! Agora vem na Panamérica. 1250. Yeah! 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 O Bandaia está ali apertado, hein? Vamos lá! Poucos filmaram isso para o YouTube, galera. Você que está vendo aí esse vídeo, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque não é todo dia que você vê uma Harley Davidson fazendo a Ruta 40. Muito menos três Harley Davison e uma Royal Manfield. Parou lá o Tawa. Ele para bastante para foto porque ele é videomaker, né? Filmador e fotógrafo também. Então ele aprecia isso aqui de uma maneira bem diferente de nós. muito mais intensidade, com certeza. Se você curte natureza, curte fotografia, curte filmagem, você está curtindo esse rolé aqui com a gente. Se embora, que ainda não acabou. A gente não chegou nem na metade da Ruta 40. Se inscreva aí no canal e vem com a gente. Muito alto. Muito alto mesmo. Olha, a gente vai descer lá no meio das montanhas, a desfiladeira. É muito alto. E a diferença de altitude vai ser grande. Olha, vai lá embaixo na outra montanha. Desce aqui, desce lá. Tem o rio passando lá. Que beleza. Costeleza. Panamérica, atravessando o rio. Ih, suave. Suave demais. Bem apertada. Solhecida. Só passa um veículo. Não adianta passar um carro e uma moto junto, que não passa. Aqui passa um carro e motos. Passam duas motos ou um carro. Mais um riozinho. Bem tranquilão. Fica até com cimento isso aqui. Quando chove, não fica assim, né? Óbvio. Deve ir até água na pista aqui. Primeira moto que passa. Passa uma BMW. Provavelmente vem seu companheiro aí atrás. Tá numa... Sei lá. Olha, Himalaya. Himalaya. Royal Enfield, Himalaya. Ó, o coxinho batendo. Quando tem pedra assim, ó. O coxinho já era, galera. O coxinho da... Da XR já era. Então, é a moto apropriada. A gente tá andando a 20 por hora. Os caras tão muito devagar. Caixa, 86 quilômetros. Se não acelerar... A gente vai demorar muito pra chegar hoje. Mais 5 horas a 20 por hora. Não rola não. Tem que acelerar, galera. Bate foto e continua. Ó, tem uma casinha aqui. Cabra de la Caie. Que maneiro. Curralzinho, ovelha. Agora sim um riozinho decente. Panamérica primeiro. Mapeou. Acelerou, passou. Eu não vou tão rápido, não. Gosto de vir devagar. Deixa eu ver as pedras. Ih, ó. A pedra tá... A pedra tá esquisita. Eita. Era pra passar devagar, pô. Era devagar. Sujou, molhou. Tá bom. Badawee passando. Alcançou a Royal, hein, Fernando. Cadê o Tauã? O Tauã é fotógrafo, cara. Isso aqui pra ele é um quadro, é uma pintura. Ele vai mais devagar mesmo, né? Vai, ele para pra fotografar, ele não consegue. Então vamos devagar. Já desceu mil metros, estamos a 3700 já. Tá. Já tô até respirando. Vamos devagar, então. Vamos, tá de boa, cara. Puta linda a estrada. Tá bonito. Tá chocado. Rio Grande, hein, ó. Aqui tá sem água. Pausa pra comida. Tauã chegou. Ó, o que nós demos pra... Pra Zorra e a raposa, né? Foi aveia, passas, uva, açúcar mascavo, tá vendo? É natural, mascavo. Tem tudo aqui, ó. Azeite de girassol, amido de maiz, que é milho, e sal. Baru. Mas o Sorrito comeu três. Baru, eu gostei. Se você não tinha comido baru, Comeu três e deixou dois quebrados pra mim. Baru. Baru é muito bom, cara. Baru. Baru. Eu não comi. Uva, macadamia, uva passa, gastanho do pará, canção de caju e avelã. Tipo assim, se precisar mesmo, é uma mãozinha dessa por dia e você já sobrevive. E agora.